Boa noite queridos irmãos, a paz do Senhor, noite de oração e de agradecimento a Deus Vamos a mais uma palavra de fé e de esperança, pois necessitamos deste alimento que vem da palavra de Deus Oh Deus da glória, Deus de misericórdia, Pai querido, Pai misericordioso Estamos aqui Senhor, diante de Ti, para agradecer por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas Irei dizer todos os dias, todas as horas, todos os minutos, obrigado Pai Por que obrigado? Porque irmãos e irmãs, estamos vivos Chegamos até aqui pela glória do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, pelo socorro do nosso Deus O passado é passado, o futuro não existe, o que existe é o presente, é o dia de hoje Então nós temos a obrigação de dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus por este momento maravilhoso Por esse dia que Deus está nos dando Oh meu Pai, oh meu Jesus abençoado, quanta glória Senhor Eu olho para os céus, levanto as minhas mãos para os céus e declaro Deus, eu te amo Deus, o Senhor mora no meu coração, o Senhor mora na minha alma Oh meu Deus, obrigado Senhor por estar de mãos dadas comigo até aqui Obrigado Senhor por ter me carregado nos dias que eu precisei ser carregado Obrigado meu Deus por atravessar o deserto comigo Por atravessar a tempestade comigo Oh meu Deus, oh meu Deus, Deus de misericórdia Oh Pai querido, eu não sei qual o teu problema, irmão, irmã Não sei qual a tua luta Você pode ter uma luta no campo familiar, no campo sentimental, no campo financeiro, na saúde Na doença principalmente Porque muitas pessoas estão doentes Muitas pessoas estão tendo que tomar medicamentos Muitas vezes medicamentos fortes Muitas pessoas estão lutando para ter a saúde de volta Oh Deus da glória Deus de misericórdia Toca Senhor em todos os doentes Não importa se você tem uma enxaqueca Não importa se você tem uma doença mais grave Não importa Doença é doença Oh Deus da glória Cuida Toca Cura Cura Jesus Cura Jesus Derrama teu sangue Senhor Sobre a doença Derrama teu sangue sobre a doença Cura Restitui esse órgão Restitui esses órgãos Restitui a corrente sanguínea Restitui Senhor Tira a dor Tira a dor desse corpo Cura essa doença Cura Oh Pai querido Oh Pai querido Esteja ao lado Senhor de todos os doentes Pegue nas mãos dos doentes Conforta Cura Senhor Que o Espírito Santo de Deus Seja a companhia presente Com os doentes Vinte e quatro horas por dia Eu declaro cura na tua vida irmão Irmão tenha fé Irmão creia em Deus Converse com Deus Fale com Deus Se você não tiver forças para falar Fale em pensamento Senhor Cura-me Senhor Cura-me Senhor Devolva a minha saúde Me coloque em pé Devolva a minha rotina de vida Oh meu Pai O Senhor está ouvindo esta oração O Senhor está ouvindo esta corrente de oração Senhor Estenda as tuas mãos para todos os enfermos Cura Derrama teu sangue Derrama a cura Espalha a cura Salva Salva Reabilita Levanta Levanta todos os enfermos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Irmão e irmã Nós vamos orar esta oração todos os dias Vamos clamar o nome de Jesus Vamos louvar Glorificar o nome de Deus Pedir a Deus a sua proteção A sua misericórdia Para que Ele nos guarde Se você tem alguma dificuldade Algum problema Fale com Deus Dobre seus joelhos Coloque todos os seus problemas Coloque a tua vida no altar do Senhor Senhor estou colocando a minha vida no teu altar Senhor pegue nas minhas mãos Senhor cuide da minha vida Me proteja, me guarde Me ajude Pai A atravessar o deserto, a tempestade Me ajude Pai a resolver esses problemas Coloque no altar do Senhor todos os seus problemas Todas as suas lutas E peça para que Deus Não largue de suas mãos Peça para que Deus esteja junto com você Todos os dias de sua vida Em nome de Jesus Eu declaro Pai Declaro vitória Eu declaro vitória Na minha e na sua vida Declaro vitória Vamos vencer Na companhia Na companhia Na presença do nosso Deus Eu vou agora orar o Salmos 23 Salmos 23 Vamos fechar os olhos E vamos orar o Salmos 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Irmão e irmã Declare isso Declare isso Ao dirigir o seu carro No seu local de trabalho Na tua casa Na rua Dentro do ônibus Dentro do metrô Onde quer que você esteja Declara O Senhor é o meu pastor Nada Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Está dentro da minha vida Dentro da minha alma E não vai deixar Que nada falte pra mim Senhor Refrigera a minha alma Tranquiliza a minha alma Coloque pensamentos positivos Na minha mente Oh meu Deus Me dê saúde Faça eu caminhar Pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Oh meu Deus Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não vou temer mal Não vou temer mal algum Porque tu estás comigo Tu estás de mãos dadas comigo Ombro a ombro Me guardando Me protegendo Oh meu Deus A tua vara E o teu cajado Me consolam pela manhã A tarde A noite E de madrugada Oh meu Deus Afaste de mim Todos os meus inimigos Coloque um muro de fogo Ao meu redor Me protegendo De toda a seta do inimigo De toda a maldade De tudo aquilo que desejam De mal para a minha vida Oh meu Deus Unges a minha cabeça Com óleo celestial O meu cálice transborda Irmão e irmã O meu cálice E o teu cálice Vai transbordar Todos os dias Em nome de Jesus Declara isso irmão Declara isso irmã O meu cálice Vai transbordar Todos os dias Da minha vida Por quê? Porque a bondade E a misericórdia Estarão comigo Todos os dias Da minha vida E eu creio Eu tomo posse Que habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Oh glórias a Deus Aleluia Deus seja louvado Vamos colocar nesta oração Os nossos familiares Se você é casado Coloque o teu marido A tua esposa Se você tem filhos Coloque teus filhos Oh meu Deus Oh Deus de misericórdia Oh Pai querido Oh Pai amado Oh Pai Pai da glória Oh Pai da glória Oh Deus Deus de misericórdia Cuida de cada um de nós Pai Cuida Senhor Cuida de cada um de nós Pai Cuida de cada um de nós Cuida de cada um de nós Oh meu Deus O Senhor está presente Nesta oração O Senhor está aqui Pai Eu sinto a tua presença Aqui Pai Eu sinto a tua presença Uma legião de anjos Uma legião de anjos Se encontra neste momento Conosco Deus da glória Senhor Jesus Cristo Espírito Santo de Deus Oh Pai misericordioso Oh meu Deus Toque na minha cabeça Toque na minha cabeça Derrama a tua unção Sobre a minha vida Derrama a tua unção Sobre a vida de todos Que estão nesta oração Lava-nos com o teu sangue Purifica-nos Senhor Cuide de nossa mente Dos nossos pensamentos Cuide dos nossos corações Cuide do nosso corpo físico Mental e espiritual Guarda Senhor As nossas casas Guarda Senhor Oh meu Deus Guarda as nossas casas Todos os cômodos Das nossas casas Guarda Senhor O meu quarto A minha cama O meu travesseiro Oh meu Deus Obrigado pelo alimento Que o Senhor nos dá Obrigado pela paz Que o Senhor coloca Nos nossos corações Obrigado pelos nossos filhos Obrigado pelo trabalho Obrigado pelo veículo Que está na garagem Da minha casa Obrigado Senhor Pela roupa Que estou vestindo Oh meu Deus Obrigado pelos meus familiares Obrigado pelas pessoas Próximas que eu amo Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Na minha vida Deus da glória Deus de misericórdia Toca Senhor Toca no meu coração Transforma a minha vida Oh meu Deus Senhor Cuida do meu falar Cuida do meu falar Cuida das palavras Que saem de minha boca Pai Oh meu Deus Que as palavras Que saem de minha boca Sejam palavras Que te agradam A ti Oh meu Deus Que eu possa falar Coisas boas Coisas positivas Tira Senhor Todo o negacionismo Das minhas palavras Tudo aquilo que não agrada A ti Senhor Tira das minhas Das minhas palavras Pai Tira Pai Coloque na minha boca Senhor Palavras boas Que eu possa glorificar O teu nome Senhor Todos os dias Oh Deus Tira da minha boca Senhor Palavras que não agradam A ti Oh meu Deus Cuide da minha mente Cuida Senhor Dos meus pensamentos Que eu tenha pensamentos bons Pensamentos positivos Pensamentos de gratidão Oh meu Deus Produza pensamentos bons Na minha mente Todos os dias Oh Jesus amado Cuida Senhor Do meu olhar Para onde eu apontar Os olhos Que o meu olhar Seja um olhar espiritual Pai Não permita Pai Não permita Que eu olhe Senhor Para coisas erradas Para coisas que não Agradam a ti Senhor Cuida do meu olhar Senhor Cuida Senhor Do meu ouvir Que entre Senhor Pelos meus ouvidos Apenas coisas boas Boas amaldiçoadas Palavras que não Agradam a ti Senhor Que não entrem No meu ouvido Que não passem Pelo meu ouvido Que não cheguem No meu subconsciente Tudo aquilo Pai Que é maldição Lançada Pelo inimigo Através de palavras Que não entre nos meus ouvidos Senhor guarda Senhor Guarda a minha vida Guarda a vida do irmão E da irmã Que está nesta corrente De ouro assim Cuida Senhor Cuida Oh Deus Deus misericordioso Pai querido Os dias são longos Os dias são longos Eles começam pela manhã Mas eles são longos Quanta coisa acontece Durante o dia Oh meu Deus Quantas dezenas de vezes O nosso coração bate Durante o dia Como é a movimentação Do sangue Nas nossas veias Durante o dia O nosso caminhar O nosso esforço físico Exigimos muito Do nosso corpo Todos os dias E Deus tem nos sustentado Deus tem nos mantido de pé Deus tem dado Muitos livramentos Para as nossas vidas E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que agradecer a Deus Agradecer a Deus Por nos manter em pé Por nos dar saúde Oh meu Deus Perdoe meus pecados Pai Perdoe meus pecados Perdoe minhas falhas Minhas atitudes erradas Perdoe Pai Por muitas vezes Senhor Não agradecer Pelo alimento Por tudo que o Senhor Tem feito na minha vida Me perdoe Pai Oh meu Deus Não me abandone Continue pegando Nas minhas mãos Continue me abraçando Continue me fazendo Um carinho Continue Pai Tocando Senhor Nos meus cabelos Na minha face Me abraçando Oh Jesus da glória Deus de misericórdia Oh Pai querido Pai misericordioso O Senhor está aqui Nesta corrente de oração O Senhor está aqui Jesus Cristo está aqui O Espírito Santo de Deus Está aqui Oh Pai Pai maravilhoso Pai misericordioso Oh Jesus Vou fazer a leitura Dos Salmos 40 Irmão Preste atenção Na leitura Dos Salmos 40 Esperei E ouvi O meu clamor Tirou-me De um lago horrível De um charco De lodo Pôs os meus pés Sobre uma rocha Firmou Os meus passos E pôs Um novo cântico Na minha boca Um hino Ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão No Senhor Bem-aventurado O homem Que põe no Senhor A sua confiança E que não respeita Os soberbos Nem os que se desviam Para mentira Muitas são Senhor Meu Deus As maravilhas Que tens operado Para conosco E os teus pensamentos Muitos não se podem Não se podem contar Diante de ti Se eu os quisera Anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta Não quiseste Os meus ouvidos Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação Pelo pecado Não reclamastes Então disse Eis aqui venho No rolo do livro De mim Está escrito Até o versículo 8 Deleito-me Em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim A tua lei Está dentro Do meu coração Pai maravilhoso Pai da glória A sua lei Vai estar Todos os dias Dentro Do meu coração Senhor Que eu possa andar Na retidão Que eu possa andar Nos teus caminhos E que eu possa Seguir Rumo a vitória Na tua misericórdia No teu socorro Deus Está nos guardando Deus está nos Protegendo Em nome De Jesus Vamos encerrar Esta corrente De oração Agora com Salmos 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E proquel Não terás medo Do terror De noite Nem da seta Que voa De dia Nem da peste Que anda Na escuridão Nem da mortandade Que assola Ao meio dia Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará A ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ao Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Por quanto tão Encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe Responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longura De dias E lhe mostrarei A minha salvação Diga sim Irmão Irmã Deus É o meu refúgio Deus É a minha Fortaleza E nele Eu confio Todos os dias Da minha vida Deus Me afasta Me protege Da peste Que anda Na escuridão Deus Me protege Da mortandade Que assola Ao meio dia Oh Deus Me mantenha Debaixo Das tuas asas Cubra-me Com teu sangue Em nome De Jesus O Senhor Sempre esteve De mãos dadas Comigo O Senhor Sempre esteve Ao meu lado Senhor Jesus Cuida De todos nós Cuida De todos nós Pai Estamos vivendo Mais um dia Na tua presença Ó Pai querido Pai maravilhoso Nos proteja Senhor Nos guarda Nos mantenha De pé Restaura Senhor A minha vida Traga de volta Senhor Tudo o que eu perdi Restitua Senhor A minha vida O Senhor Sabe Senhor O que eu perdi O Senhor Sabe O que está Acontecendo Na minha vida Senhor Restitua A minha vida Senhor Cuida Dos meus pensamentos De todo o pensamento Que nasce Na minha mente Senhor Cuide Cuida Pai Tira todo o pensamento Enganoso Da minha vida Afasta Senhor O inimigo Da minha vida Coloque paz No meu coração Coloque paz Na minha mente Senhor Me dê saúde Para enfrentar Todos os dias Que eu estiver Nesta vida Ó meu Pai O meu amor Por você É eterno Eu vou dar Sete glórias A Deus 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 Irmãos Irmãs Digam Todos os dias Sete vezes Glórias A Deus Deus Vai cuidar De mim E vai cuidar De você Eu creio Tome posse Em nome De Jesus Vamos levar A palavra De Deus A quem Precisa E muitas Pessoas Precisam Ouvir A palavra De Deus Muitas Pessoas Precisam Se arrepender Dos pecados Deixar O mundo E voltar Para Deus Voltar Para a Redidão E seguir E praticar A palavra De Deus Nós pedimos A tua Contribuição Para que este Canal continue Existindo Continue Enviando Estas Orações A chave Do nosso Piques Está na Descrição Deste Vídeo Se você Puder Nos Ajudar Com Qualquer Contribuição Nós Agradecemos A tua Ajuda Será Muito Importante O nosso Muito Obrigado Vamos Fazer A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu Nome Venha A nós O teu Reino Seja feita A tua Vontade Assim Na terra Como nos Céus O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Dívidas Assim Como Nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não Nos deixes Cair em Tentação Mas Livra-nos De todo Mal Pois Teu é o Reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para Todos Sempre Diga Amém Aleluia Glórias A Deus Que Deus Esteja Na tua Vida Que Deus Esteja Protegendo A tua Saúde Os teus Pensamentos Tudo Que você For Fazer No dia De hoje Que Deus Esteja De mãos Dadas Com você Caminhe Sempre Na presença De Deus E diga Deus Vai A minha Frente Abrindo Todos Os caminhos Deus Me Proteja A direita A esquerda A frente Atrás No alto E no mais Profundo Que o muro De fogo Esteja Ao meu Redor Me Protegendo De toda Seta Do inimigo Senhor Que eu Permaneça Na torre De vigia Orando E vigiando O tempo Todo Irmãos Irmãos Que o dia De hoje Seja Um dia De bênçãos De vitórias Para você Para os seus Filhos Para tua Família E que Deus Guarde as Nossas Casas Que Deus Guarde as Empresas Os nossos Trabalhos Tudo Que nós Estivemos Fazendo Que Deus Esteja De mãos Dadas Com cada um De nós Que Deus Esteja Nas Nossas Vidas Que Jesus Cristo Faça morada Nos nossos Corações E que o Espírito Santo De Deus Esteja Guiando Todos Os nossos Caminhos Fiquem Todos Na Paz Do Senhor Amém Legenda Adriana Zanotto